Que elas bateram neurose com a minha dona Elas brotou aqui no cúdo do chapadona Que a tropa vai pegar a bola dessa novinha safadona Sequenciado empurra e toma, 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 toma Sequenciado empurra e toma, 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 toma Tapa na bunda e safadona Senta malvada Senta malvada Senta malvada Senta malvada Minha malvada predileta O Nicão liga pra ela ela vem da xeré Minha malvada predileta, minha malvada predileta O Nikon liga pra ela, ela vem da xerela Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Nem fumei com o mino é tchê 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 No insturem você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Naquele pique embrasadão, muito louco de baseado O Nikon é boladão e na tua chota, porra o caralho Tem contraíno, bota a tchê que na reta Que no meio eu te rabo Frequentemente eu te empurro a piroca Frequentemente eu te empurro o caralho Frequentemente eu te empurro a piroca Frequentemente eu te empurro o caralho O Nikon tá passando mulher, vai te jogar por alto O Nikon tá passando mulher, vai te jogar por alto Que elas bateram neurose com a minha dona Elas brotou aqui no do 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 chapadona Que a tropa vai pegar a bola dessa novinha safadona Que a tropa vai pegar a bola dessa novinha safadona Sequência do empurro e toma zoma 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 Sequência do empurro e toma zoma 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 Sapa na bunda da safadona Tenta malvada Minha malvada perdileta, minha malvada perdileta O Nikon liga pra ela, ela vem da axérela Minha malvada perdileta, minha malvada perdileta O Nikon liga pra ela, ela vem da axérela Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Vem fumei, fumei, me metia No esturinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Naquele pique embrasadão, muito louco de baseado O Nicão é boladão e na tua choque porra o caralho Vem contraindo bota checa na reta, que no meio eu te rabo Frequentemente eu te empurro a piroca Frequentemente eu te empurro o caralho Frequentemente eu te empurro a piroca Frequentemente eu te empurro o caralho O Nicão tá passando, mulher, vai te jogar pro ovo O Nicão tá passando, mulher, vai te jogar pro ovo O Nicão tá passando, mulher, vai te jogar pro ovo O Nicão tá passando, mulher, vai te jogar pro ovo